Não é segredo entre a gente, que o meu término é recente Que você tá arrumando o que era revião E esse sentimento independente, que exige bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido um alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu amigo, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ó de novo assim ó Amor não é segredo entre a gente E esse sentimento independente, que exige bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido um alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Valeu galera, bem!